Karina Caldeira, qual é o crush da Helena Costa? O João Karate, o Pipo, porque ela tinha ciúmes da medita... O João Karate! Da Karate, porque ela tinha ciúmes da medita Pereira... Karate, Katarré! Karate, muito bom! Não, não, por acaso já fiz par com ele numa novela e ele é muito querido e é giro. Dá bons beijos. Põe a língua. O quê? Não, isso sim, dá bons beijos, calma. Helena, o que é que não pode faltar na mala da Karina? Glitter. Muito bem! Era Karina, o que é que não pode faltar na mala da Helena? A Helena, como é uma mãe muito conscienciosa, tem sempre uns dodotes. Eu sou muito Maria Rapaz, sou muito prático. Sabes que a Helena tem um namorado há pouco tempo e tem a última carta que o namorado lhe escreveu, diria. Ela está naquela fase da vida, assim, cheia de paixão. Lindo. E as luvas para a mota? Também não. Então o que é que tens na carteira, diz lá? O batom e o telemóvel. Só? E o cartão de cidadão? Muito prático. Nada mal. Qual foi o filme que a Karina Caldeira viu mais vezes? Love Actually. Não, Dirty Dancing. All the time of my life. And I never, never let me fall. Já fizeste esse passo de dança? Puxa. Qual foi o filme que a Helena Costa viu mais vezes? O filme dos merangos com o açúcar, porque ela aparecia de certeza. Não? Sim. Tive uma participação. As popstars, eu e a Jéssica, tivemos uma participação de um segundo. Sim. Talvez o Love Actually. Ai, um tapinha. Não dói. Karina, qual o nome completo da Helena? Helena Maria Teixeira Costa. Maria Helena de Melo Costa. Helena, o nome completo da Karina. Karina, Rafaela, deve ser tipo... Não. Ouve bem, mas não. Isto é um nome bom para se dizer. Não é um nome qualquer. Karina Aragão, Sá e Melo Caldeira. É. Mas que Rafaela, o quê? Não sei, pá. Muito bom. Karina, qual é a pior coisa de trabalhar em televisão para a Helena? São muitas horas em estúdio seguidas, sem poder estar com as filhas e fazer o desporto dela e acordar cedo e toda a rotina dela. Estar ali enfiada muitas horas dentro de um estúdio. Tudo correto. Não vai levar... Não vai levar topa. É verdade. Para a Karina Caldeira, qual é a pior coisa de trabalhar em televisão? Se calhar não trabalhar mais, não sei. É. Quando é que a Helena deu o primeiro beijo, Karina? Com oito anos, numa escola em São Pedro Estoril, com miúdos, chamava Afonso. Adoro. Não, não foi, não foi. Eu fui sempre muito certinha, não é? Talvez aos 14. Ai, eu aos 14. Topa. Helena, quando é que... Karina. Deu o primeiro beijo. Foi aos oito anos, no Porto. Com o colega de turma? Não, foi mais cedo, acho que foi para ir aos cinco, seis. E com um colega de turma que chamava Tiago Marques. Lembro-me perfeitamente, foi a minha primeira paixão. Que estupidez. Nem sei como é que ele está hoje, não é? Isto era o colega da primária, que era assim o meu crush. Karina. Vai ter que sair por aí. Qual foi a primeira moto que a Helena Costa teve? Não sei, mas invento, diria que era uma Yamaha 2.0. Nem sei se é assim que se diz nas motas. Não, olha, seria uma 2500 e não podia, porque eu comecei a conduzir motas aos 14 anos. Isso só a partir de uma certa idade. E andava de Target, uma acelera. Tapa na Karina. Oh, Karina. Tapa na Karina. Qual foi a primeira moto da Karina Caldeira? Uma Vespa. Nunca tive uma moto da Helena. Ah, só mais! Não, a Helena já pôs-te, esquece. Qual é a tarefa doméstica que a Helena menos gosta? Limpar casas de banho? Não, eu acho que são quase todas. Então, tapa na cara da Karina, porque ela achou só que era casa de banho. O resto até gostava. Helena, qual é a tarefa doméstica que a Karina menos gosta? Cozinhar. É, é verdade. Não gosto de cozinhar. Não gosto nada de cozinhar, mas não é que menos gosto. Então, não está com a coisa. Escreia tapas na cara. Então, não está com a tapa na cara. Cara, não é que menos gosto. É limpar os cocós dos meus cães no jardim, porque tenho que limpar para estar no jardim e são três cães e, apai, conversa horrível agora de manhã. Mas pronto.